Muitas pessoas debocham dos planejadores como se fossem anos 80. Mas honestamente os planejadores são uma das melhores ferramentas já inventadas para pessoas ocupadas. Anotar sua agenda não apenas ajuda você a se lembrar de compromissos e datas, mas também pode aumentar sua produtividade no trabalho e em casa. Um planejador geralmente contém informações que a maioria das pessoas considera importantes. Calendário, lista de contatos, calendário mensal, listas de tarefas e muito mais. Em vez de fazer anotações em todos os lugares, o planejador oferece um sistema centralizado para acompanhar sua programação diária e mensal sem complicar muito. Os planejadores de lápis e papel são tradicionalmente os organizadores mais comuns disponíveis e geralmente podem ser adquiridos na maioria das grandes lojas de varejo e são ótimos para pessoas que precisam anotar coisas. A melhor escolha para pessoas em movimento é provavelmente um organizador eletrônico. No mundo de hoje, a pessoa típica tem que correr loucamente de uma reunião para outra e vice-versa. Consequentemente, o uso do tempo tornou-se uma parte importante da vida privada e profissional de uma pessoa. Felizmente, isso não precisa acontecer com você. Você pode aprender tudo o que precisa saber para poder gerenciar o tempo. Este é o e-book que você estava esperando. Nosso tão esperado e-book chegou. Este e-book compacto e de fácil leitura contém todas as informações que você precisa para gerenciar o tempo de uma forma correta. Este e-book irá ajudá-lo a evitar todo tipo de problemas de como gerenciar o tempo de uma forma eficaz e eficiente. Aprender o básico sobre o gerenciamento do tempo evita os problemas e emergências repentinas. Aprender tudo o que há para saber sobre o gerenciamento de tempo nunca foi tão fácil. Este e-book não está disponível em outras lojas. Na verdade, aqui é o único lugar que você encontra com esta oferta muito especial. Se você pensar por apenas um minuto, saberá que não pode perder este negócio. Se você não estiver totalmente satisfeito com o e-book por qualquer motivo, basta nos enviar um e-mail que reembolsaremos 100% do seu dinheiro investido. 100% de garantia de 7 dias ou seu dinheiro de volta. Você tem 7 dias completos para analisar nosso e-book. Esta é uma garantia de reembolso e não faremos nenhuma pergunta. Clique no botão Comprar agora e adquira o treinamento de gerenciamento de tempo que mudará completamente sua vida.